Ainda no velório, o corpo daquele trabalhador que morreu trabalhando na cidade de Marília, no Jardim Tangará. A perfuratriz pendeu pro lado dele. Até tentou, né, Fernando? Dar um pialo, pular, se esquivar do perigo, mas acabou atingido por aquela ferragem imensa. Exatamente, Rodrigo. E o trabalho para tentar reanimá-lo levou 30 minutos com o pessoal do SAMU, os paramédicos, né, o pessoal especialista nisso, tentando fazer a reanimação, mas infelizmente não foi possível. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, na José Bertonha, Jardim Tangará. As informações dão conta que o Maicon Ferreira de Souza, esse é o nome dele, Rodrigo. 30 anos de idade, morador do bairro Marina Moretti, lá perto do Gigantão, na Zona Norte de Marília. Ele estava tentando subir com a perfuratriz, essa rampinha, quando acabou perdendo o controle, ela, como diria, foi pra trás. Ele tentou pular desse veículo, mas acabou caindo por debaixo dela. E essas ferragens brutas ficaram por sobre a perna e também o abdômen. Pessoas que estavam ali conseguiram livrá-lo. Ele chegou a ser retirado ali de baixo, foi feita, tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente Maicon Ferreira de Souza, 30 anos, não resistiu e morreu ainda no local. O sepultamento se dará hoje, o Cemitério da Saudade, 4 horas da tarde, aqui em Marília, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.